Bom dia para si, bom dia para todos os telespectadores da Televisão Pública de Angola. É assim, eu não vou poder dar exatamente a temperatura, os dados sobre a temperatura, que hoje Luanda registra, mas é bem verdade que está fria a nossa cidade. Hoje é possível nós vermos muita gente ainda andar agasalhada, apesar de estarmos já muito próximos do final desse tempo de que é simbo. As manhãs continuam cinzentas, continuam também muito aconchegantes do ponto de vista, digamos, de companhia, porque muita gente anda abraçada a essa altura. Há pessoas que estão dentro do carro com vidro fechado, sem o ar-condicionado ligado, algo que não é muito habitual. E então vamos aqui na Oximin mostrar esse movimento de pessoas. Há pouco nós tivemos a oportunidade de ver o trânsito com muito movimento. Nesse momento o sinal indica que o tráfego rodoviário deve parar, por orientação também dos agentes de trânsito, que eu vou pedir ao Paulo para mostrar, dois agentes a trabalhar a essa altura. E faz-nos agora entrar para a conversa que nós estamos já a desenvolver há algum tempo, sobre a segurança de crianças e outros utentes quando atravessam as ruas. Afinal, aqui na Oximin, para quem não vive em Luanda, sobretudo, é das avenidas mais movimentadas da nossa capital e também há escolas ao redor e muitos estudantes, crianças e adolescentes passam por aqui. Vamos falar com os quatro meninos que acabam de atravessar a rua. Olá, bom dia. Bom dia, sim. Vamos lá, eu quero que você venha para cá, para esse lado, olhando bem para o sinal luminoso. Passou quando o sinal lhe permitia ou aproveitou uma brecha de trânsito? Não, passei quando o sinal me permitia. E quando é que o sinal lhe permite passar? Quando está verde, quando o sinal está verde. Quando o sinal está verde é para os carros passarem ou não? Não, para os espiões. Tem também o verde para os espiões? Sim. Ok, costuma notar que os automobilistas e também os motociclistas respeitam as crianças e adolescentes quando estão atravessando a rua? Tem vezes que não, tem vezes que não respeitam porque uma vez dessa já me aconteceu, eu na passadeira e vinha um motoqueiro e quase que me atropelava, mesmo eu estando na passadeira. E como é que foi depois? Não houve acidente nenhum, de certeza? Não, não houve nenhum acidente. E os agentes de trânsito costumam ajudar a atravessar a rua? Não, pelo menos por mim, eu nunca me fizeram atravessar a rua. Nunca? Ok, sai então, sai o testemunho de uma transiunte que estuda aqui nos arredores, vamos falar com mais um jovem. Bom dia. Bom dia, sim. Ok. Atravessou a rua há pouco tempo, costuma ser ajudado por adultos, costuma haver algum interesse, por exemplo, dos reguladores de trânsito em ajudar crianças e pessoas de menor idade a atravessar a rua? Não, não, não. Normalmente tenho feito sozinho. Normalmente tenho feito sozinho. Para o seu caso, dá sempre a se dar bem, não é? Sim, sim. Ok. Agora, há alguma situação que já tenha passado aqui, atravessar a rua, quando não há respeito ou do automobilista ou do motociclista? Já, sim. Um dia eu estava a sair da escola, estou estudando o e-mail, e quando ia a caminho da Vila Alice, um motoqueiro que vinha em direção dos congolenses, ele, o sinal permitia para os peões, mas ele avançou, quase que ia atropelando. Ok. Mas correu tudo bem, não houve nada consigo. Não houve, não houve nada consigo. Ainda bem, ainda bem. São os adolescentes que têm sempre de atravessar a rua, que estão de um lado para o outro, ou indo para a escola, ou já voltando para casa. Vamos ouvir mais uma delas. Bom dia, seu nome? Bom dia, sou a Betânia Manuel. Ok. Betânia Manuel, estuda aqui nas escolas dos arredores, já conhecido o largo das escolas, não é? Sim, estudo sim. Quando atravessa as ruas, nota que há preocupação dos mais velhos condutores, aqueles que atravessam a rua consigo, em lhe garantir segurança como menor de idade? Algumas vezes isso acontece, mas em algumas não acontece, porque muitas das vezes até os trânsitos dão permissão aos carros para passar e há pessoas no meio da passadeira. Isso complica um pouco, porque as pessoas ficam perdidas sem saber se voltam para onde estavam ou adiantam. Isso se complica algumas vezes. Tem algum exemplo que tenha passado já, nessa travessia que faz todos os dias? Já sim. Há dois dias passados, por pouco atropelavam três minutos, estavam no meio da estrada. O trânsito deu a permissão para os carros passarem, então eles não tiveram tempo de passar. E muitos dos carros já estavam a acelerar para eles atropelarem, então foi muito complicado. E eles espantados pela reação que os trânsitos tiveram. Ok. Mais um testemunho, não é? Testemunho. E disse que pessoas, digamos, de menor idade raramente mentem e falam do coração. Vamos ouvir mais um desses angolaninhos. Está tudo bem consigo? Sim, está tudo. As aulas já terminaram ou vai para a escola agora? As aulas já terminaram. Já terminaram. Agora, quando sai da sala de aulas, pensa na dificuldade que é em atravessar uma dessas ruas da nossa cidade? Sim, penso, penso sim. Ok. Por quê? Já passou por algum mau bocado, como se fala? Por acaso, já fui atropelado aqui na rua de Olinda Rodrigues, por uma moto. Foi atropelado por uma motorizada? Sim. Porque você passou quando a motorizada tinha de passar? Não, porque teve o sinal, o motoqueiro não prestou atenção ao sinal e eu ao atravessar, a moto prendeu uma pasta e arrastou-me. Ficou muito ferido? Não, foram ferimentos leves. Ok. E costuma pedir ajuda a adultos para atravessar a rua? Sim, de vez em quando tenho a necessidade de pedir, quando vejo que o trânsito está mesmo dificultoso. E eles aceitam? Aceitam, sim. Aceitam, sim. Na escola, falam sobre as normas de trânsito, aprendem quais são os sinais que dão prioridade aos peões e às viaturas? Raramente. Raramente? Raramente, sim. E você costuma perguntar ou acha que não é um assunto para se falar na escola? Tem a tendência de perguntar sim, porque até por vezes dá mesmo muita dificuldade de atravessar a estrada e tem a tendência de pedir ajuda, as informações que é para melhor atravessar a estrada. Ok. Muito obrigado. São aí então as opiniões dos adolescentes que todos os dias, de manhã cedinho, saem das suas casas para a escola e vice-versa. Há também aqueles que atravessam com os papais, não é que vão para a Cresce, ou simplesmente que passeiam por essa cidade. Numa avenida como essa, Oximin, das mais movimentadas da nossa cidade, a coisa pode ser um pesadelo quando não há respeito ao do automobilista, às vezes também do próprio peão. Daqui a pouco nós voltamos com outras opiniões, ouvindo, quem sabe, alguns automobilistas se for possível.